Eu tenho uma ração pra fornecer pros meus animais, mas será que se eu misturar milho nela, eu consigo melhorar ainda mais o desempenho e o consumo desses animais? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado e sejam bem-vindos às perguntas e respostas da Prado. Gente, essa pergunta aqui eu recebi ela do Francisco Paulo Chico. Acredito que Chico é do Francisco, né? Neto, boa tarde. Estou dando pra minhas novilhas de 9 arrobas 2kg de ração 17% pra diminuir o consumo de capim. Excelente. Vamos só calcular isso daqui, 9 arrobas são 270kg. 2kg dividido por 270kg é 0,7% do peso vivo. Então você tá dando uma ótima quantidade pra substituir e reduzir o consumo de capim. Se eu misturar um saco de ração de 40kg em 100kg de milho moído e aumentar a quantidade de ração, eu vou ter um resultado satisfatório? Um abraço. Francisco, é uma situação muito delicada isso daqui. Você tá dando uma quantidade bacana de ração pra esses animais. Eu ainda acho que o teor de proteína da ração que você tá fornecendo apenas 2kg ainda tá baixo. Quando você mistura o milho junto, você joga esse teor de proteína lá pra baixo. Vamos trazer um exemplo aqui pra você. Você quer misturar 40 com 100. Então 40 nessa mistura final vai significar 28% da mistura. E os outros 100kg de milho que você vai colocar vai representar 71% da mistura. Quando você tem 71% de um ingrediente com 8,5% de proteína, você vai contribuir com 6% de proteína nesse sistema de produção. Quando você tem 28% de um sistema com 17% de proteína, você vai colaborar com 4,7% da proteína nesse sistema de produção. 4,7% com mais 6 do que eu coloquei do milho, você vai ter uma ração no final das contas com 10,7% de proteína. É péssima qualidade isso. Isso vai acabar com seus animais. Você tá falando de novilhas de 9 arrobas. Elas precisam pra desenvolver numa dieta total, pelo menos 13 a 13,5% de proteína, na dieta total. Eu tô falando de ração misturado com todo o capim que elas vão comer. Só a ração tem que ter pelo menos 16%. Se eu for trabalhar com consumo acima de 1% do peso vivo, e elas tem que ter, se eu trabalhar com consumo abaixo, pelo menos 18%. Eu vou dar uma ração com 10% de proteína. Se brincar, o capim tem mais proteína do que a ração. Isso vai acontecer o que com as novilhas? Vai ocorrer um desenvolvimento exagerado de gordura na carcaça delas. Elas vão colocar pouca carne, porque o teor de proteína não tá compatível metabolicamente com o teor de energia que eu tô colocando. Eu preciso ter uma proporção de pelo menos 12,5% de proteína pra cada 100% de energia que eu vou colocar lá dentro. Se eu tô colocando essa quantidade de energia somada, o suplemento farelado mais o capim, essa proteína tá dando menos do que 12,5% do total. Isso vai resultar num metabolismo completamente incorreto dessa energia. Muita gordura, pouca carcaça, novilha, bolinha. Não façam misturas sem a supervisão de um técnico capacitado, de um formulador. Por isso que eu sempre falo, pessoal. Geralmente o pessoal me pede nos comentários aqui pra trazer formulações. E a formulação, ela é muito específica de cada produtor rural. Então eu não gosto de trazer formulações diretamente aqui, porque a gente precisa analisar caso a caso. Verificar, por exemplo, aqui no caso do Chico, dá pra fazer os 40 que ele tá colocando aí do suplemento. Talvez não 100 de milho, talvez um pouco menos. Mas eu preciso colocar ureia, preciso ver se o consumo vai ser compatível com o tanto de mineral que ele vai ingerir. Talvez colocar um sal pra equilibrar o consumo, talvez não colocar sal pra deixar esse animal consumir todo o mineral que ele precisa. São muitas coisas que tem que ser avaliadas aqui. Se você tiver alguma dúvida semelhante, coloca aqui nos comentários pra gente. Só não peçam formulação pronta. E não façam isso com nenhum outro profissional, gente. Formulação precisa ser feita através de um estudo aprofundado da sua realidade. Beleza? Agradeço muito a todos vocês. Se puder, se inscreva aí no nosso canal. Não vai gastar nada do seu tempo. É só clicar no botãozinho vermelho e você já vai estar inscrito. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.